Gente, tentar ser sucinto é difícil, mas eu quero que muitos já falaram até ao encontro do que eu vou falar agora. Mas eu queria primeiro falar que o senhor é um político, enfim, como presidente de diálogo. Fiquei muito feliz ontem na reunião da CCJ, você ao lado do Márcio, dialogando desse tema tão importante. Entendi quando o senhor falou na questão de lobby. Não foi de respeito a ninguém. Pelo contrário, como o Jorge Felipe Neto falou, eu estou recebendo inúmeras ligações de professores, de alunos, donos de escola, donos de universidade. Agora mesmo estava essa discussão, o reitor da PUC, que eu sou ex-aluno da PUC, me formei na PUC, já está mandando uma mensagem aqui para poder entender como está esse processo como um todo. Minha mãe é professora, as amigas dela, que são professoras ainda nativas, ela está aposentada, não param de me ligar e buscar alguma coisa, algumas ideias e alguma solução quanto a isso. A Marta foi bem pertinente no que eu queria colocar que o projeto é um projeto único, mas tem as pequenas escolas, as creches, como o senhor falou, tem as escolas que acolhem as pessoas com deficiência. Então, é uma preocupação muito grande. E eles relatam que hoje é 3% só da despesa relacionada à luz, água e essas coisas que interferem nessa folha como um todo de despesas relacionadas a ele. Então, assim, não dá para comparar, como o senhor falou também, com as universidades, que têm uma gordura financeira muito maior quanto a isso. O que eu queria, para terminar aqui a minha fala, o senhor ontem fez uma declaração que não colocaria o projeto em pauta logo, logo. E todos estão falando em relação à audiência pública. Mesmo assim, cria uma estabilidade muito grande, porque não há uma definição, quando a gente vai definir isso? E eu acho que a conversa é muito boa, o diálogo. O que eu queria propor, se fosse possível, manter a palavra, que não vota o quanto antes, mas que pudesse até mesmo colocar em uma extraordinária, o projeto, para que todos nós apresentem as emendas. Eu, por exemplo, tenho uma ontem, o Márcio Pacheco colocou essa emenda, porque o mais significante nisso tudo, não só, logicamente, a questão do desconto, ou não, ou sim, ou como, deveria ser, mas as crianças estarem estudando, mesmo que o ensino seja pela internet, virtual, ter estabelecimento. O incentivo hoje maior é que as escolas estabeleçam normas e critérios para ter esse diálogo. E eu vejo aqui em casa, tenho minhas duas filhas, elas estão estudando o dia inteiro. A minha escola, onde minhas filhas estudam, criaram um cronograma, um planejamento de estudo à distância, intenso, que às vezes até está me complicando para estudar às vezes com elas. Então, eu queria sugerir aqui para terminar que a audiência pública é super válida, fundamental, todos participarem, mas que se tiver um consenso, que se faça uma extraordinária, que todo mundo apresente logo as suas emendas e retire, logicamente, imediatamente, que as emendas vão tirar, e a gente possa analisar emenda a emenda para poder definir logo. Ou o projeto vai para o arquivo, ou vota, porque a estabilidade está muito grande hoje. As pessoas estão fazendo uma campanha louca. Tem professor que a escola está falando, já botando com razão, discutindo os professores sobre redução de salário, sobre demissão, sobre tudo. Então, assim, a questão hoje realmente foi importante que o senhor trouxe essa discussão, mas essa instabilidade diante do cenário hoje, não só de professores, mas pessoas que trabalham dentro da escola também, desde a limpeza, de porteiros e por aí vai. Enfim, era isso. É só para contribuir, Caia Dinho. E aí E aí